Na quebrada, nós é tudo respeitado Maluqueiro bem trajado e hoje é dia de rolê Meu sofrimento aumentou minha esperança Porque desde criança nós nasceu pra vencer Salve, salve família massa de Rolê Mais um videozão aí pra vocês, simbora família Primeiramente, você que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo Obrigado aí por estar assistindo aí o videozão do bolso O vídeo já começou com uma trancada, mano Simbora hein família, do toque da maneteira, do jeitinho que vocês gostam Rapaziada, seguinte O vídeo de hoje O vídeo de hoje é o seguinte Opa O senhor aqui cego Vamos parar pro cara passar hein Então família, o vídeo de hoje tá dividindo opiniões Umas pessoas falaram que preferiram a Ronet verde Outras falaram que preferem a Ronet camuflada E hoje eu quero saber de vocês Tá ligado, vocês que são inscritos Vocês que são o dono desse canal aqui Eu só faço tocar, mas na verdade Quem manda aqui, tudo nessa porra aqui são vocês Vocês que escolheram a cor Vocês que estão escolhendo aí meu capacete Vocês são foda velho Tem que tá rapaziada, massa do caralho É por isso que a gente estiga Pra gente sair aqui estingado pra... Mas ia acontecer Vocês são foda Então rapaziada, vamos lá Hoje eu quero saber aqui de vocês Primeiramente deixa eu falar uma coisa Pra vocês entenderem O sorteio da Ronet já está acabando Logo logo o dono vai estar com essa nave aqui Na sua garagem Dando aquele corte brabo A mais de balinha Viu? Então como é que vai funcionar? O ganhador do sorteio Ele vai optar Se ele vai querer ela verde Ou se ele vai querer ela camuflada Se ele quiser ela verde Mantém, do jeito que tá aqui eu entrego Se ele quiser que ela camuflada Vou dar um pulinho lá em Pedro Adesivo Pedro Adesivo, quem sabe aí É o mais brabo O melhor do Recife De envelopamento automotivo E lá a gente vai transformar ela Na Roneteira camuflada Do jeitinho que ela tava Mesmo camufladinho Igualzinha como ela tava antes Beleza? Então... É... Nossa, velho Que saudade, mano Eu tava Ó, que louco Ó, é loucão Então... Então... É isso Vocês vão dizer Vocês que vão dizer Se preferem ela Então tem que lembrar A pessoa que ganhar a moto Vai escolher Se vai querer ela verde Ou camuflada Certo? Quando ganhar A pessoa me diz Pra camuflar ela é rápido, mano Em duas horinhas Ela já tá camuflada Tá ligado? Pedro lá Além de ser bom Ele trabalha ligeiro Pedro Adesivo Manda aquele salvinho aí Pra Pedro Bravo Então... Eu agora quero saber De vocês A opinião tá dividida Um pessoal Prefere ela camuflada Outro pessoal Prefere ela verde Então... Hoje eu quero ouvir De vocês O que é que vocês preferem Se vocês preferem Ela verde Você comenta aí No vídeo Bota Prefiro ela verde Se você Prefere dela camuflada Você vai botar aí no vídeo Prefiro ela camuflada Comenta Beleza? E... Daqui a uma semana Eu vou contar os comentários E vou ver O que é que a rapaziada Prefere Se preferem Ela verdona Como tá agora Que é o verde metálico Ou se preferem Ela camuflada Tá ligado? Antes disso, família Eu vou deixar aqui Fotos dela verde E fotos dela camuflada Pra ajudar vocês a decidirem Beleza? Então Tá na mão de vocês aí Agora Vocês que vão dizer Se preferem ela verde Ou se preferem ela camuflada Então votem muito Votem bastante Vocês é que tocam Esse canal E... Votem pra arrebentar Quero ver geral Comentando aí Fortalecendo E mostrando aí Que a rapaziada aqui É que manda Beleza? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau